Vereadora Oneidi Alves, indica ao seu prefeito que seja construído uma unidade básica de saúde no bairro Vila Vargas. Vereador Edinaldo Rezende, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a limpeza pública e capina ao redor da escola Bom Pastor no bairro Ouro Verde. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a manutenção do calçamento da Rua Prudente de Moraes no centro e Rua Florestal no bairro São Lourenço. Vereador Pedrão, indica ao seu prefeito que sejam implantadas placas de indicação e avisa os pedestres junto aos redutores de velocidade e na faixa de trânsito. Indica ao seu prefeito que seja implantado um projeto de sensibilização com crianças e adolescentes quanto às regras de trânsito e a importância de não utilização de fone de ouvido. Vereador Ailson Cruz, indica ao seu prefeito que sejam construídos faixas de pedestres e quebra-molas na Avenida Padre Anchietra no centro, em frente a panificador e lanchonete Vila Nova. Indica ao seu prefeito que seja feita a instalação de iluminação na área externa do mercado municipal. Vereador Milton Rezende, indica ao seu prefeito que seja construída uma portaria na Escola Amigos de Aracruz e Amigos da Natureza, situadas no bairro Liberdade. Vereador Agnaldo da Saúde, indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação da Rua Silva Santos no centro. Vereador Tomires Barbosa, indica ao seu prefeito que regulariza a reserva de vagas exclusivas para motocicletas em estacionamentos públicos, privados e logradores da cidade de Teixeira de Freitas. Projeto de Lei do Legislativo, número 41 barra 2016, dispõe sobre a colocação de fita refletiva nos radares controladores de velocidade e placa indicativa e da outras providências. Vereador Yuri Shinozak, indica ao seu prefeito que encaminha a esta casa projeto de lei para a criação de confraria de belas artes, artes populares e ofícios. Indica ao seu prefeito que encaminha a esta casa projeto de lei para instituir como feriado 20 de novembro, dia da consciência negra. Vereador Gilberto Leme Soares, moção de congratulação à ONG Raiz da Igualdade pela passagem do Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. Projeto de Lei do Legislativo, número 40 barra 2016, da nova redação ao dispositivo da Lei Municipal 741 barra 2014 e da outras providências. Vereador João Newton do Frisa, moção de congratulação à Paróquia Santa Rita de Cássia pelos 15 anos de sua fundação. Vereador Domingos Donato, projeto de lei do Legislativo, número 39 barra 2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de placas informativas nas obras públicas municipais. da Câmara, projeto de resolução 07 barra 2016, dispõe sobre a criação do Memorial da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. .